Fala galera, beleza? Aqui é o Sony Análise e hoje a gente vai trazer o review desse smartwatch aqui, que é o Q3. Vamos ver se ele vale a pena, vamos ver como é que ele se saiu nos testes que eu fiz aí ao longo desses dias. Vamos lá comigo! Bom gente, então hoje eu estou trazendo as considerações finais a respeito desse smartwatch aqui, que é o Q3. Começando pelas funções que ele desempenha, ele tem todas aquelas funções básicas que a gente encontra na smartband, por exemplo. Medidor de passo, de distância, contador de caloria e por aí vai. Ele traz aí o monitoramento do sono, frequencímetro, medidor de pressão arterial. Ele consegue ainda monitorar alguns exercícios como corrida, bicicleta, caminhada, tênis, flexão. Então ele consegue ter alguns monitoramentos, beleza? Ele traz ainda um histórico de notificações, onde você consegue ir lá e consultar as últimas notificações que você teve. E basicamente é isso, tá gente? Mas existem alguns porcenões, tá? Vamos começar. Primeira grande dificuldade que eu tive com esse smartwatch aqui. A dificuldade em me conectar, em parear ele com o meu smartphone. Foi extremamente difícil conseguir fazer esse pareamento, bem difícil mesmo. Mesmo depois que eu consegui fazer o pareamento, em diversos momentos ele se desconecta e não é fácil fazer ele se conectar novamente. Basicamente ele se conecta quando ele quer, tá? Então é um ponto muito negativo dele e você não pode contar com ele pra estar monitorando a todo momento. Tem hora, por exemplo, que ele está conectado, ele está pareado e assim ele permanece durante um bom tempo. De repente você dá uma olhadinha nele e vê que ele não está mais pareado com o seu smartphone. Quando você tenta parear ele manualmente, normalmente dá erro, ele não reconhece, então você tem que reiniciar o aplicativo. É uma dor de cabeça. Se você gostaria de ter esse smartwatch pra ter um monitoramento constante das suas atividades, talvez isso aqui não possa te ajudar muito nisso, porque ele não tem um pareamento constante. Em dado momento ele está pareado e em outro ele não está. E pra fazer ele parear novamente é difícil, é complicado. Basicamente ele pareia quando ele quer, tá? Esse que é um problema que eu achei talvez o pior problema que esse smartwatch já presente. É com relação ao pareamento, beleza? Outra coisa ainda que a gente pode falar a respeito desse smartwatch é com relação a alguns sensores dele, tá? Que não são muito precisos. Por exemplo, você acabou de colocar o smartwatch no pulso. E aí, de repente, ele te notifica que você precisa se levantar porque você está muito tempo sentado. Como assim você precisa se levantar? Você acabou de botar ele no pulso, mas mesmo assim ele está achando que você estava muito tempo sentado. E às vezes acontece o seguinte, você está utilizando ele, você acabou de ficar de pé, levantou, deu uma caminhadinha rápida, voltou, sentou, e ele te avisa que você precisa se levantar. Ele não tem um sensor, parece que de atividade muito bom não, tá? Porque ele não entende quando você se levanta, quando você se mexe pra parar com esse tipo de alarme, beleza? Teve ainda um evento em que ele travou no frequencímetro e só depois de algumas horas ele voltou ao normal. Então, cuidado com isso aí, pode ser um problema específico da minha unidade, mas pode ser que ele seja pré-disposto a dar umas engasgadas aí em algumas situações. Se por um lado ele não tem um sensor lá muito bom que consiga captar o seu levantar de maneira muito precisa, por outro, ele tem uma sensibilidade extremada com relação ao giro de pulso. Por quê? Ele tem a opção de você ativar o giro de pulso pra ir alternando entre as telas, tá? Pra você ir verificando as outras opções que ele tem, né? As outras funções que ele possui. Só que assim, qualquer movimento, por mínimo que seja, faz com que ele alterne entre as opções, entre as funções dele. Então, você girou o pulso ou ameaçou levantar o pulso, ele já tá te mostrando a hora. Se você fizer isso novamente e começar a escrever, ele já muda pra próxima função. Então assim, é muito ruim, é chato você querer ver a hora no momento que você vai levantar o pulso. E ele já tá na 15ª tela lá, porque ele tá te mostrando a função X, porque ele já captou um micro movimento que você tenha feito e já saiu da tela da hora, e já tá lá na função, sei lá, do frequencímetro já. E você quer ver a hora. Inclusive, isso fez eu desativar a função dele de giro de pulso, justamente pra eu não ter esse problema de quando eu for ver a hora, ele tá lá na 20ª tela de função. Eu preferi ficar tocando na tela pra ver a hora. Outra questão aí é a visualização dele no sol, tá? É péssima, você não consegue ver absolutamente nada, nada mesmo. Nem se você der uma tapadinha aqui, você consegue ver muita coisa, tá? Então, é muito ruim nesse ponto a visualização dele à luz do dia, beleza? E uma última situação que eu tenho a relatar pra vocês é com relação à mudança de watch face de maneira aleatória. É, de maneira aleatória. De repente, você já tá com a sua watch face definida, você vai lá ver a hora e eis que ele tá com uma outra watch face. E aí você, de novo, tem que mudar pra watch face que você quer. É uma coisa que aconteceu algumas vezes comigo nesse smartwatch. Não sei se isso tem a ver, de repente, com a sensibilidade ao toque dele, que é muito grande, tá? Mesmo que você esteja com o giro de pulso desativado pra alternar entre as telas, se você vira o pulso, encosta ele em algum lugar na sua perna, por exemplo, ele já computa como um toque mais prolongado e muda a watch face. Porque só assim você consegue mudar. Você segura aqui, pressiona e ele muda de watch face. Mas parece que ele tem uma sensibilidade tão extrema que um toquezinho mínimo já faz com que ele mude também a watch face dele. Isso aconteceu comigo algumas vezes. Bom, com relação à bateria dele, gente, ele durou aí mais ou menos 23 dias comigo, considerando aí nesse meio tempo que ele não permaneceu pareado o tempo todo com o meu smartphone. Porque, como eu falei, ele tem esse problema de disparear de repente, tá? E você não tá vendo. Quando você vai se dar conta, ele já tá dispareado há muito tempo. Bom, gente, o preço dele, pela Gearbest, que foi quem me mandou, tá saindo aí na casa de R$80, R$90, aproximadamente, pela última vez que eu dei uma conferida, tá? Vou deixar o link aqui embaixo, caso você se interesse. Embora eu não recomende esse smartwatch pra vocês, tá? Ele tem muitos problemas e o mais grave deles, como eu falei de todos pra mim, é a falta de pareamento ou a irregularidade dele com o pareamento junto ao seu smartphone. Beleza? Bom, gente, se você curtiu, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação pra você ficar sempre por dentro das novidades e até o próximo vídeo. Bye, bye! E aí E aí E aí E aí Obrigado.